A Isa tem mais de 4 milhões e meio de seguidores numa rede social, vamos ouvir. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e tolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. É gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.